Liderar é uma arte, e concluir essa arte com sucesso é uma verdadeira obra-prima. Afinal, liderança é um dom ou é um aprendizado? Saber identificar isso é algo extremamente importante na vida. Eu, particularmente, creio que são as duas coisas. Cada indivíduo nasce com um dom de liderança e precisa ser desenvolvido. Claro que não necessariamente em todos os níveis de liderança. Hoje em dia, talvez o tema liderança seja um dos temas mais discutidos e aplicados na sociedade de uma forma geral. A gente vê o veio de liderança, ou a expectativa da liderança para o mundo corporativo, mundo empresarial. Nós temos a liderança cristã. Eu, particularmente, vou me deter aqui esse tempo com vocês falando um pouquinho da expectativa da liderança cristã. A liderança cristã, ela parte da primícia da liderança de si mesmo. Todo indivíduo precisa, já desde pequeno, ser ensinado e, a partir daí, tomar o curso da sua vida. Escolher o seu caminho, a sua profissão, a igreja que ele vai. Então, a gestão de liderança já parte da primícia que você precisa saber liderar a si mesmo, conduzir a sua própria vida. O segundo estágio é já na constituição da família ou dos pequenos projetos, dos pequenos empreendimentos que se desenvolvem também ao longo do ministério. E você precisa saber, como diz a palavra, governar bem a própria casa. A casa, a família, é um grande laboratório para se desenvolver esse dom, quer você pense que é natural ou que possa ser aprendido. E a última coisa é cuidar realmente da igreja do Senhor, que são os ministérios que Deus nos permite desenvolver. São dons de liderança mais intensivos, de grupos maiores, onde a sua vida vai estar sendo um modelo para jovens e para gerações que vão surgindo. Os tempos têm mudado, mas os desafios da liderança não. O Centro de Capacitação da Liderança se propõe exatamente a oferecer para você, que tem um dom natural, desenvolver esse seu dom. Legenda Adriana Zanotto